Me diz aí, você gosta de futebol? Então fica conectado porque esse jogo é pra ti. Mas, você não gosta de futebol? Então conecta do mesmo jeito, porque pode ser que esse jogo também seja pra ti. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus. Então fica ligadinho porque hoje a gente vai trazer um jogo que agrada gregos e troianos, gramistas e colorados, paulistas e cariocas. Estamos a falar dele. Camisa 12. Camisa 12 é um termo utilizado para o 12º homem dentro de campo. 12º jogador, né? Não precisa ser homem. Enfim. Que é a torcida. Sim! Aqui a gente vai trabalhar, a gente vai ser, vai fazer, vai torcer. A gente é a torcida, cara. Nesse jogo, antes, intitulado como Maracanã do Rodrigo Rego, agora como camisa 12, muito bem produzido, muito bem trabalhado, muito bem desenhado, né? Trazido pela Dijon Jogos. Ele está ainda em pré-venda, tá? Então, enquanto esse vídeo está saindo aqui, acho que numa terça-feira, ele está saindo na terça-feira, o jogo ainda está em pré-venda e deve ir até o final desta semana, se você está vendo o vídeo ainda na semana que foi lançado. E aproveitando esse momento de pré-venda, exclusivamente para quem pegar agora, na pré-venda, vai receber um total de 8 times extras, que são times, né? São sátiras de times conhecidos atualmente, né? Mas a gente vai ter aqui esse aqui, ó. Sabe quem tem esse aqui? Quem tem esse aqui? Deve saber, né? Ó, né? A gente tem vários times aqui, simulando alguns times da Europa e também da América do Sul. Eu acho que deve ter um que outro... não sei dizer, mas deve ter um que outro também dos Estados Unidos. Certo? Mas eu gostaria de falar mais uma coisa que você vai ganhar na pré-venda. O jogo vem com essa moedinha, que é um token de papelão, né? Normal. Só que na pré-venda, exclusivamente, o Diego chama de financiamento coletivo, meta estendida, né? Estilo financiamento coletivo. Você vai ganhar também uma moeda de metal para o seu jogo e para a sua cópia ficar ainda mais legal. Certo? Mas não para por aí. Inclusive, para quem pegar o jogo na pré-venda na nossa loja apoiadora, a Bravo Jogos, você também vai ganhar uma cartinha do time da Bravo e uma cartinha do time dos 3Dus. Você pode jogar com os 3Dus, né? No seu camisa 12, tá? Então, quer aprender como se joga o camisa 12? Fica aí ligadinho aí que a gente já vai aprender. A gente já vai ensinar. É. É isso aí. Antes de começar o jogo, você vai colocar o tabuleiro aqui do estádio, no centro da mesa, ao alcance de todos. Do lado dele, também coloca o rondel de ações, também ao alcance de todos, com um certo espaço aqui na volta dele. Cada jogador vai escolher o seu time ou pode pegar na sorte também, tanto faz. Cada time, então, deve verificar se a cor aqui em cima na camiseta é igual ou não. Se ela for diferente, tranquilo, beleza. Cada um vai jogar com a sua cor normal. Se por acaso elas forem iguais, você pode virar cartinha, porque sempre vai ter o uniforme titular e o uniforme alternativo. Então, definidas as cores, os jogadores vão pegar a sua pilha de peças coloridas. Não se preocupe. As peças, elas têm duas faces, então, sempre vão ter a ver outras cores. O verde é o verso do azul. No verso do amarelo, a gente tem o branco. E no verso do vermelho, nós temos o preto. Pega também os marcadores aqui, esses pequenos pontinhos de pontuação. Você vai colocar aqui no cantinho, onde tem uma estrelinha com o zero. Feito isso, você vai pegar as cartas de pênaltis dos jogadores. São apenas quatro cartas. Uma para cada tipo de peça, com exceção da Ola, mas a gente vai falar sobre isso depois. E cada jogador vai receber uma cartinha dessas e vai ficar fechado. Cada jogador pode receber também uma cartinha dessas de player aid, para ele ver a pontuação que ele vai ganhar conforme as peças que vão sendo colocadas. Pega também as cartas de mosaico, dá uma bela embaralhada. E deixa próximo ao alcance de todos. Feito isso, a gente só precisa de mais uma coisa para começar a partida. A gente vai pegar as cinco primeiras peças de cada pilha e vai colocar aqui no rondel, em cada face, uma peça do jogador e uma do adversário. As peças que não forem ser usadas, elas podem voltar para a caixa. Alguns times usam essas peças com as suas habilidades. Então, sempre esteja atento ao textinho da carta. Mas, para uma partida inicial, uma partida onde você ainda vai te familiarizar com o jogo, indica-se jogar simplesmente sem usar as habilidades. Então, fica todo mundo parelho. Vamos pegar o marcadorzinho de bola e vamos colocar aqui nesse primeiro espaço do rondel, com o símbolo de apito. Define-se então o cara ou coroa para ver quem começa, o lado do doze ou o lado da bola. No seu turno, você pode começar fazendo o movimento. O movimento nada mais é do que mover a bola no rondel, sempre no sentido horário, de um até três espaços. Então, um, dois, três, por exemplo. No espaço que você parar, você vai pegar a peça da sua cor e vai descartar a peça do oponente. A peça do oponente descartada vai ficar na sua frente, para você sempre ver, para todo mundo pode ver, as peças que forem sendo descartadas. A sua peça, você vai colocar na sua arquibancada. Como que funciona a colocação dessas peças? Perceba que aqui, a bolinha foi para um símbolo de luva. Então, eu, necessariamente, devo colocar em um espaço com símbolo de luva. Certo? Eu posso colocar em um espaço diferente? Claro que posso, mas se eu colocar em um espaço com símbolo diferente do que eu movi aqui, eu dou dois pontos para o meu adversário. E os pontos não são, necessariamente, os gols. Os pontos vão fazer com que o seu marcador vá circulando na volta do tabuleiro e toda vez que ele passar por um símbolo de gol, quer dizer que o seu time marcou um gol. Ou seja, o que você quer realmente fazer aqui, como é uma partida de futebol, é fazer gols, não necessariamente os pontos. Então, se a partida terminar assim, por exemplo, ainda assim ela continua empatada. Mesmo que o jogador vermelho tenha feito mais pontos, eles ambos fizeram apenas dois gols. Certo? Então, pensando no objetivo, vamos ver como que funciona a pontuação de cada tipo de peça. Ah, lembrando, toda vez que um espaço fica vazio, a gente vai pegar a peça do topo, que está visível para todos os jogadores, e vai preencher o novo espaço. O primeiro tipo de peça que a gente vai falar são os bandeirões. Os bandeirões são cinco peças. No caso aqui eu tenho só quatro, mas só para ilustrar. O bandeirão vai funcionar da seguinte forma. Quando você coloca um bandeirão no tabuleiro, você vai marcar um pontinho. Quando você coloca o segundo bandeirão, se ele estiver adjacente ao outro bandeirão, está fazendo a bandeira ficar maior ainda, você vai marcar três pontos. Se o seu bandeirão for colocado em um espaço sozinho, ele vai contar como um único bandeirão junto. Mas, se eu conseguir colocar aqui, por exemplo, um terceiro bandeirão conectando os três, eu vou pontuar a pontuação de três bandeirões juntos. Mesmo que eu tenha marcado um, um, três. Próximo tipo de peça é a música. Aqui também são cinco peças, mas aqui no exemplo eu estou usando só quatro. Uma curiosidade. A música... Deixa eu botar na ordem aqui. Espera aí. A música... Por curiosidade, vou pegar essa aqui também. Ela forma realmente uma musiquinha inspirada na música da torcida, no grito de guerra da torcida, de torcidas brasileiras, de torcida de time mesmo. Certo? E do outro lado faz a mesma coisa, só que já são... É outra música. Só para deixar o flavor do time, do jogo ainda mais interessante, mais legal. Tá? Bom, curiosidade feita, curiosidade sanada. Deixa eu botar aquela pecinha ali de volta. Como funciona a pontuação da música? Indiferente de por qual letra tu comece... Deixa eu só tirar essa daqui. Indiferente de qual letra tu comece, quando tu coloca a primeira peça de música, você vai marcar um ponto. A partir da segunda peça de música, você pode colocar em qualquer lugar, desde que ela fique em ordem alfabética. Ela não precisaria nem ser o C aqui, nem o D aqui, poderia ser o C, por exemplo. C, E. Tá em ordem alfabética. É a segunda peça de música. Não precisa estar adjacente como no bandeirão. Ela pode estar em qualquer outro lugar, contanto que no sentido horário, ela esteja em ordem alfabética. Então, aqui tem o C, depois vem o E. Tá em ordem alfabética. Beleza. Eu vou marcar ali dois pontinhos. Depois, a próxima, eu vou tentar sempre colocar aqui no meio, indiferente de qual parte que seja, qual espaço que eu tenha colocado aqui. contanto que elas estejam na ordem, as minhas músicas estarão sempre valendo, sempre pontuando a quantidade de músicas que eu tenho na minha arquibancada. Se em algum momento eu colocar uma letra fora de ordem, ela não vai me pontuar e a partir desse momento, nenhuma peça a mais de música vai me gerar ponto, porque a música foi cantada errada. Ok? Então, se atente muito a isso. O terceiro tipo de peças que a gente vai estudar aqui são os fogos. Aqui no Sul, particularmente, as torcidas gostam muito desse tipo de peça aqui, viu? Bom, os fogos, como é que funcionam? Durante a partida, eles vão te dar pouca pontuação. Tu pode colocar em qualquer lugar, não precisa ter ordem nenhuma. Começou os fogos, tá estourando, tá todo mundo ouvindo. Não importa de onde eles estão vindo. Os primeiros fogos vão te dar só um pontinho, os segundos fogos vão te dar também só um pontinho, depois dois, depois dois, e a quinta peça, três. O que parece bem ruim, mas, né, eles podem ser bem, como é que eu vou dizer? Não podem ser menosprezados, porque no final da partida, no final do jogo, o time que possuir mais peças de fogos em sua arquibancada vai receber uma bonificação de quatro pontos. E, às vezes, esses quatro pontinhos fazem com que muitos jogos, muitos times consigam uma bela virada. Quarto tipo de peça são as peças de mosaico. As peças de mosaico aqui com esses quadriláteros, esses quadradinhos aqui, elas não fazem tu pontuar nada quando coloca elas. Que judiaria, né? Não. Em vez de elas te fazerem pontuar no que tu coloca ela ali, no tabuleiro, você vai comprar uma carta de mosaico. E a carta de mosaico, ela vai te dar aqui um pequeno objetivo, que se for alcançado no final do jogo, ela vai te dar pontos extras. Digamos que seja ali aquele último esforço na prorrogação, sabe? Na prorrogação, não. Nos acréscimos da partida. Então, quanto mais cartinhas de mosaico você tiver, mais pontos você consegue fazer no final do jogo. Elas podem ser de disposição de peças no tabuleiro, como essas duas aqui. Elas podem ser também de peças que tu tens no descarte, então que tu descartou lá no rondel do adversário. Vamos ver se a gente acha outra aqui, outra de descarte, outra de descarte. ou elas também podem ser de peças de algum tipo que tu tenha na tua arquibancada. Então, isso aqui é um bom jeito também de você fazer alguns pontinhos com algum objetivo oculto sem que o seu adversário consiga ver. São aí as peças de mosaico. Também são cinco de cada para cada jogador. E por fim, chegamos nas minhas peças favoritas que são as peças de Ola. Ali a galerinha, de bracinho levantado. Olá! Enfim, as peças de Ola elas são apenas quatro para cada torcida. Só quatro unidades. Diferente das outras peças que são cinco cada uma. E as peças de Ola elas também não vão estar ali nas cartas de pênalti. Então, por que isso? As peças de Ola elas te dão uma pontuação maior e mais rápida. Certo? Então, investir nelas pode ser bom a curto prazo, mas a longo prazo se tu levar o jogo para os pênaltis, por exemplo, pode ser que não seja tão bom assim. Como é que funciona? A primeira peça de Ola jogada na arquibancada vai render para o jogador três pontinhos. A próxima peça de Ola indiferente de quem colocar sempre vai ser contada a Ola do estádio. Afinal, a Ola é feita por toda a torcida em conjunto. Então, a próxima peça de Ola vai render quatro pontos. E a próxima depois cinco e depois seis. só que chega um momento em que a Ola vai diminuindo, a galera vai diminuindo o ritmo. Então, depois que ela atinge o seu ápice que são seis pontos, ela vai diminuindo para três, dois, um, zero. Ok? Então, a peça da Ola é muito interessante para você marcar ponto rápido, mas cuidado, ela pode ser bem explosiva, mas daqui a pouco pode não estar valendo muita coisa. O jogo acaba quando toda a arquibancada estiver toda preenchida. então aqui o jogo realmente encerra, certo? Obviamente, a gente vai ter ali também as pilhas, os montes de descarte de cada jogador que a gente não fez aqui nessa simulação. Digamos que o jogo tenha se encerrado, a partida tenha se encerrado com essa pontuação. No momento, o vermelho está com três gols e o azulzinho está com dois gols. O que a gente faz a partir de agora? A gente verifica quem é que tem mais fogos. O vermelho tem uma peça de fogos e o azul tem duas peças de fogos. Então, o azul consegue quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Então, ele conseguiu marcar o último golzinho ali no finalzinho. Depois disso, a gente vai pegar as peças de mosaico de cada time. Então, o vermelho, por exemplo, pegou dois mosaicos. O que é? Ele ganha aqui, por exemplo, quatro pontos se ele tiver uma peça de cada tipo. Ele ganharia oito se tivesse duas de cada tipo. Então, o que ele consegue aqui? Ele tem ola, tem música, tem mosaico, tem fogos e tem bandeirão. Tem todas, só que ele só tem uma peça de fogos, então ele não consegue fazer um segundo conjunto. Então, ele vai marcar quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. E essa outra aqui, ele diz que ele marca um ponto para cada conjunto de duas peças iguais adjacentes. Então, ele tem aqui dois mosaicos, duas músicas, dois bandeirões. Então, são três pontinhos. Ele consegue ainda ali nos acréscimos fazer o seu quarto gol. E, o time azul, ele pegou aqui três peças, três cartas de mosaico na partida. Inclusive, uma delas pontua para cada peça de mosaico. Então, ele vai marcar aqui três pontinhos. Um, dois, três. Ele também vai marcar um ponto para cada peça de bandeirão que ele possui, que são mais três. Um, dois, três. E mais um ponto para cada peça de fogos, que são duas. Olha só, um, dois. Também conseguiu fazer o seu terceiro gol. Se o time termina empatado no saldo de gols, a gente vai ver as cartas de pênalti. Essa aqui eu peguei aleatória, tá? Agora eu quero ver o que vai acontecer. Então, digamos que essa aqui seja a carta de pênalti do vermelho. Ele vai revelar que é música e a do azul é bandeirão. A gente vai contar ambas as cartas para cada time. Ou seja, tu vai fazer gol de pênalti com a tua carta e com a carta do adversário. Vamos ver o que deu? Música e bandeirão. O vermelho tem uma, duas, três, quatro, cinco gols de pênalti. Três músicas e dois bandeirões. O azul tem um, dois, três. Ele não fez nenhuma música. Então, nessa simulação aqui, o vermelho ganharia nos pênaltis de cinco a três. Ok? Antes que eu me esqueça, eu já ia esquecendo, alguns times possuem aqui em cima, no superior esquerdo, alguns marcadores que vão ser utilizados no seu poderzinho. Alguns marcadores que vêm no jogo que você vai usar para elencar, para simular os poderes desses times. Então, eles vão ser usados às vezes no rondel, às vezes você vai deixar aqui em cima da cartinha para dizer quantas vezes você vai poder usar aquele poder. Muito bem, pessoas, eu preparei aqui então um setup para uma variante solo que vem já nas regras do jogo base. O nome dessa variante é muito sugestivo, ela é a variante 7x1. Pois é, né? Na variante 7x1, o adversário já começa com seu marcador aqui no sétimo gol e a gente começa uma casinha antes do segundo gol. Certo? Na variante 7x1, a gente também vai remover algumas cartas de mosaico da numeração que tem aqui em cima do 11 ao 15, que nada mais são do que as cartas de descarte de peças. Por quê? Porque nessa variante a gente não vai, as peças que são descartadas no rondel, elas não vão ficar num descarte meu, elas vão entrar no jogo também. Isso, elas vão entrar no jogo. Então, na verdade, a gente não vai descartar pecinha nenhuma. A gente vai ter só o nosso turno, o turno do jogador, e não vai ter o turno do oponente. A gente pode pegar qualquer time aqui para jogar a variante solo, contanto que ele não tenha esse símbolozinho aqui embaixo. Deixa eu focar aqui. Esse símbolozinho aqui embaixo, que ele não funciona jogando solo. Alguns times vão ter, outros não vão ter. Então, dependendo do time que você vai escolher, não tem como jogar solo com ele. Vai ter que jogar com um amiguinho mesmo. Muito bem, como é que vai funcionar, então? Já vou pegar uma cartinha de pênalti, eu vou deixar aberto aqui para vocês verem, meu pênalti é um mosaico, e eu pego uma cartinha de pênalti para o meu adversário, que eu não vou ver. E a gente vai jogar junto aqui agora. Muito bem, a peça que eu coloco, eu vou colocar ali, e a peça que eu removo, eu coloco no primeiro símbolo disponível do meu adversário. Então, o meu lado vai ser o lado de baixo aqui da arquibancada. tá bom? Bom, eu vou jogar então, vou começar marcando ponto aqui, né? Eu vou marcar aqui a ola, começar com a ola aqui, que vai me dar três pontinhos, e eu descarto essa ola, símbolo de luva, primeiro aqui. Beleza. A gente vai pegar e vai repor. Ah, eu estou jogando aqui com o imortal. O imortal, ele tem um poder da avalanche, que eu posso empilhar algumas peças. Quando eu for fazer isso aqui, eu explico direitinho como é que funciona, tá? Eu imagino que vai dar bom aí a nossa partida. Bom, já sou eu de novo, Afinal, não tem vez do adversário. Eu vou jogar, eu vou tentar fazer o bandeirão, tem bastante fogos aqui, tentar fazer o meu bandeirão, e no símbolo rosinha, vou colocar aqui que daí eu tenho outros dois símbolos diferentes para fazer o bandeirão, eu acho que é uma boa estratégia. Um pontinho. E esse bandeirão aqui então vai para o rosinha. Tá? Bandeirão, um ponto. O que que entrou lá? Mosaico. Eu posso continuar a ola? É, eu vou continuar a ola. Vou andar três, um, dois, três. Continuar a ola, essa aqui eu vou botar aqui no apito. Né? Apito. Então, eu faço quatro pontos da segunda ola. Muito bem. Começou ali a música e vai aparecer o bandeirão de novo. É legal que tu sempre vai estar vendo as próximas peças que vão aparecer, né? Então pode usar isso estrategicamente. Como o meu pênalti é mosaico, eu vou tentar pegar mosaico. O problema é que eu estou dando aqui uma peça de fogos para o meu adversário, né? Isso é complicado. Vamos botar aqui no rosinha. Vou botar aqui. Vamos comprar uma carta lá. Fogos. Olha só. Vou marcar um ponto para cada peça de fogos na minha arquibancada. Vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem. e a gente repõe as peças aqui. Só que eu joguei meio que errado porque olha só. Opa. Joguei errado porque eu sabia que o próximo era o bandeirão e eu escolhi aqui o de chuteira. Não tem chuteira do lado do meu bandeirão. Que droga. Bom, eu preciso de fogos também de maneira que o meu adversário não pegue peças de fogos. Eu vou pegar essa pecinha de fogos aqui. marcar um pontinho e descarto aqui a música dele. Descarto não, né? Vai para o azul aqui. Ele não marca ponto, tá? Ele não vai pontuar pelas peças que a gente vai colocando ali. Abri outro mosaico e aqui. Pois é. Acho que o jogo está querendo que eu cante uma música, né? Só que eu estou ficando sem espaço aqui já. Tá. Vamos botar a música. Ah, mas se eu botar a música eu vou dar fogos para ele de novo. Difícil essa vida, hein? Então vamos pegar mais um fogos aqui. Rosinha. Vamos jogar o fogos aqui para este canto. O segundo fogos me dá um pontinho. e isso aqui com a chuteira rosa ali. Porque daí este aqui vai entrar no rosinha, ó. E aí rosa é o nosso primeiro adjacente ali, primeiro sentido horário. Tá. E agora? E agora, Moisés? Será que eu coloco ali no lugar errado para fazer meu bandeirão? Poxa. Gostei disso, não. Não gostei disso, não. Eu posso pegar esse apito aqui e vou... Ah, já era, né? Vamos pegar aqui esse C e colocar no apito primeiro a música dá um ponto. Dei mais um fogo para ele lá. Isso não é bom. Dificilmente ele vai chegar no oitavo gol, tá? Mas eu estou tentando evitar dar ponto para ele. Bandeirão, mosaico ou mais fogos? Não quero mais saber de fogos. Vamos no bandeirão. Vou dar ponto para ele. Não, tem problema. Bandeirão aqui. Tá. Segundo bandeirão aqui dá três pontinhos. Aqui vai no azulzinho. Um, dois, três. só que ele ganha dois porque eu botei no lugar errado. E aqui a música aparecendo. Não embaralhei direito essas peças, não, cara. Estou achando que não embaralhei direito, não. Ai, ai. Muito bem. Tem ali o A, né? Vamos no A. Vamos na música. Aqui o A. Botei no lugar certo. Tem duas músicas. Está em ordem alfabética. São dois pontos. E joguei o mosaico no rosinha. Ah, mais fogos. Tem outra música ali. Bom. O que eu tenho aqui? Eu tenho o E. Que não vai me ser útil. Eu tenho aquele D. É, o D pode ser. Eu vou vir aqui nesse D, ó. Só que eu vou usar a habilidade do imortal. Que é fazer avalanche. O que eu faço? Eu posso colocar até duas peças empilhadas em um mesmo espaço. Duas peças acima da peça normal. Ou seja, eu vou botar duas peças a mais. O que é bem bom. Então, eu vou botar aqui, ó. no lugar certo. Tapei os fogos. Então, aqueles fogos ali de baixo não valem mais. Só que eu fiz aqui três músicas. Três músicas na ordem. Três músicas dá quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Poxa, eu estava esquecendo aqui. Eu tapei meu ponto aqui, né? Poxa. Rateei isso aí. E ele bota aqui. Ou seja, as peças dele não entram mais. Vou botar aqui só para ficar bonitinho. As peças dele não entram mais. Só eu jogo agora. Eu tenho mais duas jogadas. Eu posso botar mais uma aqui em cima. Excepcionalmente aqui em cima. E uma aqui. Acho que eu não vou ganhar esse jogo, não. Eu estou achando. Tá. Tá, vamos tentar o seguinte, então. Vamos botar fogos. Fazer o quê? Vou botar fogos aqui em cima. Já pontuei aquela música ali. Não pontuo mais. O segundo fogos, né? Aqui só tem dois. Aqui visíveis, um ponto. Esse aqui, esse aqui vai ser descartado, tá? E agora minha última jogada. Vamos botar mais fogos. Estou tentando fazer aquilo lá, mas, né? Mais fogos aqui. Terceiro fogos, dois pontos. É, realmente, pessoas, eu acho que não foi dessa vez, hein? Acaba o jogo. Quem tem mais fogos sou eu, que eu tenho agora três, né? Ele tem dois. Não, ele tem três também. Ai! Nem pra ganhar pontuação de fogos. Então, eu só vou fazer três pontinhos ali do meu mosaico. Um, dois, três. E é isso aí. Não consegui vencer aqui o modo solo jogando com o imortal, né? O imortal morreu. Não foi dessa vez. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Vamos agora, então, para nossas considerações finais. E aí, pessoas? Curtiram do jogo? Então, lembrando que o Camisa Luz está em pré-venda. Ele vai até o final desta semana. Lembrando também que esses times exclusivos são só para quem adquirir na pré-venda, seja direto no site da Dijon ou seja no seu lojista favorito. Certo? Quem comprar também na Bravo Jogos vai receber os dois times, né? Já guardei aqui. Não, está aqui. Os dois times da Bravo e dos Três Duz aqui do canal. Essas cartinhas aqui não foram impressas com o jogo, então pode ser que elas estejam com uma qualidade um pouco diferente. Mas como vocês viram aí nas regras, não faz diferença nenhuma, né? Se elas não forem exatamente iguais às cartas, né? Tá? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também do re-gameplay rápido aqui, né? De solo. E a gente se vê, e a gente se esbarra no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!